Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Irmãs que vence morais nas redes sociais. Levantamento da FGV mostra que desde o começo do escândalo, Musk está obtendo mais menções positivas do que morais nas redes sociais. Há mais de 20 dias do início do escândalo do Twitter Files, o empresário Elon Musk, dono da rede social X, aparece ganhando a batalha da imagem digital contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo um estudo realizado pela professora Lilian Carvalho, coordenadora do Centro de Estudo de Marketing Digital da FGV, Musk teria 45% das menções positivas contra 59% das críticas recebidas por Moraes. De acordo com o levantamento da FGV, nos últimos sete dias, Musk recebeu mais de 97 mil menções, com um pico registrado no dia 21 de abril. Dessas, 45% são consideradas positivas, o que reflete uma aprovação significativa de sua atuação no caso, e possivelmente de sua gestão à frente do X. E Jorge Serrão detona a parceria da AGU com o STF para promover perseguição à liberdade de expressão. Abre aspas. Ficou comprovado a tirania. Veja o vídeo. Vamos começar a história pegando pesado. Por que a AGU resolveu entrar nessa historinha a pergunta intrigante do Deltan Dallagnol? Vamos lá, vamos lá no Barão de Montesquieu. Barão de Montesquieu, no livrinho do Espírito das Leis, ele definiu claramente o conceito de tirania. O que é a tirania? A tirania é uma união espúria entre o poder executivo e o poder judiciário para promover o arbítrio, a opressão. A tirania. É isso aí. E aí, quando a gente tem a AGU fazendo uma parceria com o Supremo Tribunal Federal para perseguir a liberdade de expressão, opa, bingo, a tirania ficou aí comprovada. Batom na cueca ou batom na careca, depende da expressão que você queira usar, sem querer fazer trocadilho infame com ninguém, respeitando a cabeleira linda que cada um tem. Se o Paulo Pouzonove é careca, o problema é dele. Não podemos censurá-lo por isso. Agora, de novo, falando sério, porque a coisa é muito mais séria do que a gente possa imaginar. Por que a AGU entrou nessa história? Eu acho que tem um problema psicológico aí do ministro Jorge Messias ou Jorge B. Sias, né? Que por acaso, não por acaso, não por coincidência, também está em Londres participando desse evento lá do Grupo Pelo Voto. Que Grupo Pelo Voto é esse? Está lá em Londres o Jorge Messias, né? Mas o Jorge Messias moveu aí, tentou entrar de parceiro nessa ação, por quê? Ele está tentando aí ser também um parceiro do Supremo? Ele está querendo fazer a Advocacia Geral da União também ter aí uma linha, uma linha de união com o combate à liberdade de expressão? É isso? Tem um problema psicológico aí? Ou o advogado também está querendo ser promotor? Porque a burocracia brasileira é altamente problemática, né? A Advocacia Geral da União, ela também tem dentro dela um órgão que chama Procuradoria Geral da União, PGU. Então, a Advocacia, que era originariamente para defender o governo, ela pode atacar também quem está atacando, supostamente, atacando o governo, entendeu? Então, tem a PGU. Então, o AGU também é PGU. Que bacana, né? Ele é advogado e ele é procurador, ele é defensor e é promotor. Espera aí, então, não tem PGR mais na jogada? Não, mas a burocracia permite que você tenha um órgão em que você seja a vítima, né? A tirania tupiniquim está inovando. Você ali pode ser a vítima, pode ser o promotor que processa e o juiz que julga. Ao mesmo tempo, é uma inovação da tirania tupiniquim. Nem o Barão Montesquieu seria capaz, com toda a sua criatividade na definição lá da separação dos poderes, ele conseguiu prever tamanha criação autoritária tupiniquim, que é uma inovação nossa. O Brasil consegue sempre inovar para pior. Então, o que a AGU está entrando nessa história? O pior dessa história, e aí é que a gente tem que ir no X do problema, vamos no X do problema. O que os Twitter Files denunciaram? Os Twitter Files não promoveram nenhum ataque ao ministro Alexandre de Moraes. Embora o Elon Musk tenha entrado nessa história, dado lá a pancada, utilizou a força pessoal dele para criticar o ministro Alexandre, mas os Twitter Files não criticam o ministro Alexandre. Criticam, não criticam a pessoa física, criticam a pessoa jurídica que ele representa. Pessoa jurídica, entre aspas, né? Porque, pelo que me consta, o Tribunal Superior Eleitoral acho que não tem o CNPJ, pelo dizer que ele é uma pessoa jurídica. Não sei se tem ou não tem, talvez tenha. A burocracia brasileira é inexplicável em muitos setores. Mas o Twitter Files bateu na pessoa jurídica, vamos brincar assim, do Tribunal Superior Eleitoral, e não na pessoa jurídica do ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. Esse é o ponto fundamental. E o que os Twitter Files revelaram? Que houve a prática de censura pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o ponto gravíssimo. Por que isso é gravíssimo? Porque a Constituição brasileira, que está acima de todos, menos de Deus, mas acima de todos, todos os tribunais, a Constituição brasileira não recebe a censura. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu várias vezes que a censura é inconstitucional no Brasil. Não se pode, por exemplo, a Advocacia Geral da União, você querer promover qualquer perseguição contra jornalista, ou processo contra ele, porque ele está protegido, jornalistas estão protegidos, pela ADPF 130 do Supremo Tribunal Federal. Ela não foi revogada e nem será revogada, porque não tem como revogá-la. Se você revogá-la, você está rasgando a Constituição. Você está dando um golpe na Constituição brasileira. Você está, como diz todo dia aqui o nosso querido Superman, você está promovendo uma necrofilia, um estupro da coitada da Constituição brasileira. Então, isso não pode acontecer, isso não é aceitável, isso não é tolerável. A gente que é pessoa de bem, pessoa honesta e minimamente correta, denuncia isso claramente aqui. Então, isso é inaceitável. Se a AGU viesse com uma reclamação para dizer, olha, o Twitter Files está reclamando aí que o TSE é que abusou da Constituição, não seria papel da AGU fazer isso, mas até seria aceitável. A gente teria ali um gesto de cidadania do titular da AGU, mas não, ele entrou na brincadeira para quê? Para ser ali o carrasco do jornalismo. Essa não é a função da Advocacia Geral da União. Quem está no poder está ali para ser criticado. E quem já disse isso lá atrás, num voto muito importante no Supremo Tribunal Federal, foi o próprio ministro Alexandre de Moraes. É que agora, sempre quem está no poder odeia ser criticado. Quem está no poder e tem o poder da caneta, não gosta e tem a máquina estatal autoritária para partir para cima de quem está criticando. Para inverter o ônus da acusação. Você traiu a mulher com alguém no sofá, a culpa é de quem? Da mulher? Não. A culpa é sua? Não. A culpa é do sofá. Então, o Brasil está inovando, jogando a culpa no sofá, quando a culpa não é do sofá. A culpa é da estrutura autoritária do Estado brasileiro. A modelagem brasileira está completamente errada. Eleição. O primado da eleição é a liberdade do cidadão para escolher os seus representantes. Quando você tem uma eleição na qual o Tribunal Superior Eleitoral baixa resoluções que promovem censura, não interessa de que forma seja essa censura, isso é inconstitucional. Isso fere de morte o processo eleitoral, que tem que primar pela palavrinha, pelo adjetivo, nesse caso, liberdade. Tem que ser libertária a eleição. Então, nossas eleições não estão garantindo isso. A de 2022 abusou dessa questão da afronta à liberdade. E a de 2024? Vem aí mais uma eleição em que o TSE já baixou resoluções que afrontam a liberdade de expressão e que vão cercear o debate na medida em que o Tribunal vai poder punir diretamente as plataformas digitais, vai poder responsabilizá-las se elas não removerem o conteúdo que o Tribunal, em sua sabedoria imensa, disser que é o conteúdo que é abusivo e que está ferindo ali, está agredindo alguém. De novo, isso é um atentado contra a eleição. Isso é um atentado ao Estado de Direito. Isso é um atentado à Constituição. Por isso que eu venho com um meme todo dia. Pare! Em nome da Constituição. E desoneração no STF é novo capítulo de crise entre Executivo e Legislativo. Pacheco prepara a reação à decisão de Cristiano Zanin do STF. Comentaristas do Braddock Show analisam que caso cabe impeachment de Cristiano Zanin. Assista! Impostos e mais impostos. É só nisso que o governo pensa. E agora o Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula, indicado pelo petista para o Supremo, ele concedeu liminar que suspende decisão do Congresso de prorrogar a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia até 2027. Já teve ali o apoio também do Flávio Dino. Isso foi um pedido do governo, do PT, foi um pedido do Lula. Era tudo que o Lula queria, que saísse essa liminar. Então, para tributar mais e gastar mais, Fabi. E agora, o Rodrigo Pacheco deu uma entrevista hoje cedo, está lá fazendo várias reuniões para saber como reagir, porque mais uma vez o Supremo Tribunal Federal se mete no Legislativo. Então, aquela... a judicialização que a gente tanto critica, que vem só aumentando, 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 ela precisa ser respondida. A questão é, o Rodrigo Pacheco está com o Votesman suficiente para responder a isso? Não, não tenho. Não tenho ilusão nenhuma em relação a isso. Só que isso é bem grave, tá? Porque a gente tem que entender como funciona. No final do ano, a gente já tinha resolvido isso, então, os empresários de 17 setores, 17 setores super importantes em relação a emprego, para quem trabalha duro, sabe que pode realmente ficar desempregado. Então, tinham acordado que teria a desoneração da folha de pagamento em 17 setores. E aí, teve esse embate, o Congresso decidiu que deveria manter, até pela questão de empregos mesmo, é uma coisa que tem que ser solucionada, e não é assim de uma hora para outra, infelizmente. E aí, a gente teve o abuso do abuso, que o governo Lula editou uma medida provisória de uma matéria repetida que já tinha sido legislada pelo Congresso pouquíssimos dias atrás. O que já deu esse efeito aí de suspender. Aí, a gente teve novamente a Câmara, o Congresso entrando em relação a isso, e agora, nesse exato momento, o que o Pacheco deveria fazer se ele estivesse se importando com a lei e de verdade com esses empresários não da boca para fora? Ele poderia pedir o impeachment do Zanin, porque é grave desse jeito. A interferência de poderes, tudo bem que ele foi provocado, mas a suspensão que ele deu interfere diretamente em outro poder. E a gente já tem quatro votos do Supremo nesse sentido, pela suspensão, para voltar, então, a onerar a folha de pagamento para que o governo consiga, então, arrecadar mais. Isso significa num desemprego já bem rapidamente, porque isso tem efeito. Fora a insegurança jurídica, imagina para quem planeja contas, planeja pagamentos, planeja custo, imagina como deve ficar a cabeça dessas pessoas. Então, isso agrava algo. E, para mim, é muito claro o impedimento, o impeachment do Zanin, mas, mais uma vez, a gente sabe que não haverá coragem para tanto, mas de tanto relativizar essa aderência de um poder ao outro de forma ilegal, ao meu ver, inconstitucional, a gente tem esse resultado aí. Então, se segunda-feira, para quem ficar desempregado subitamente, saiba que você tem a quem culpar diretamente o próprio governo Lula, indiretamente o Zanin, e os ministros que ainda têm a capacidade de votar, essa suspensão, sendo que não é nem plenário. Eles estão viajando, como todo mundo sabe, aproveitando o final de semana, prolongando lá com o feriado, e votando isso de forma virtual, que eu sempre critico esses julgamentos virtuais, porque você não vê o debate jurídico. Então, toma aí, amiguinho, o seu emprego ninguém sabe como ficará, e esse é o governo do povão, disseram para você. Consta, só para lembrar, que o governo tentou acabar com a desoneração por meio de medida provisória, não vamos esquecer, e pegou muito mal, não conseguiu. A matéria foi votada no Congresso, o governo perdeu, mas o STF está ali, sempre de prontidão, para entrar nesse jogo político, de novo, no jogo político. Sem dúvida, Lacombe, tem duas questões aí, o mérito e o método. O mérito concorda 100%, vamos desonerar tudo, agora pelo menos esses 17 setores estavam com a desoneração, o governo Paulo Guedes, Bolsonaro, manteve isso, e o Lula, que só pensa naquilo, com o taxado, só querem mais e mais impostos, mais arrecadação. Estão taxando blusinha de até 50 dólares, de 50 dólares em sites asiáticos, estão criando maior IVA do mundo, imposto de valor agregado, estão querendo criar os impostos dos pecados em produtos que já têm uma sobretaxa enorme, e por conta disso mesmo, uma enorme informalidade, é o caso do cigarro, mais de um terço dos cigarros no Brasil, vem de Paraguai, de coisa sem nenhum controle de qualidade, porque já tem um imposto pesadíssimo. E esse pessoal só pensa naquilo, arrecadar, arrecadar, arrecadar. Então, viu ali uma chance de acabar com essa desoneração que ia cair e meter a faca nessas empresas, mas o Congresso disse, peraí, não. E o que fez o PT? Dane-se o Congresso, chama o advogado do Lula. Se a Globo recebeu o prêmio do Poder Judiciário, do STF, por jornalismo, eu acho justo que o Zanin receba um prêmio do Poder Executivo como advogados brilhantes no STF, porque ele está lá como advogado do Lula. O Elon Musk não acreditou quando contaram para ele que o advogado pessoal do Lula tinha ido para o STF, ele não acreditou. Porque as pessoas, em geral, os gringos, não têm noção da esculhambação que é o Brasil, de quão pouco sério é o nosso país, essa republiqueta das bananas. Então, é isso. Como é que alguém fica surpreso? Quer dizer que o Lula colocou o próprio advogado no STF e apelou para ele e ele atendeu? E aí atropelou o Congresso? Quer dizer que isso aconteceu? Claro, né? Só está com medo diante disso. E surpreso, o Armínio Fraga Davi. E outra notícia já na tela. Após Estados Unidos se negar a fornecer informações pedidas pelo STF, PGR quer que Felipe Martins autorize consultas aos dados. A Procuradoria-Geral da República solicitou a Felipe Martins que autorize o governo dos Estados Unidos a consultar suas entradas e saídas do país. O Departamento de Estado dos Estados Unidos equivalente ao Itamaraty se negou a fornecer informações por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e sem a autorização de Martins. As informações são do Poder 360. Martins, que foi preso em 8 de fevereiro de 2024 na Operação Tempos Veritatis e permanece detido, teve sua prisão autorizada com base no argumento da Polícia Federal aceito por Moraes que ele estaria foragido e apresentava risco de fuga do país. Entretanto, quando a ordem de prisão foi emitida, a PF sabia facilmente onde encontrá-lo. Ou seja, foi tudo uma farsa apenas para prendê-lo, claramente uma prisão política. O Brasil é mesmo uma ditadura. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.